A moda que não morre é se gostar E o meu refinamento Todo corpo lindo tem um segredinho pra esconder Charme não se compra e autoestima é tudo o que se vê Dizem que o sorriso faz o estilo acontecer Viva a sua moda, todo look fez Que é sempre de modelo E eu super bem acompanhada, nada mais, nada menos que essa incrível modelo top Já viajou o mundo, fez as melhores campanhas Olha, eu vou começar apresentando porque ela vai falar tudo no programa de hoje Uma história, olha, de grande sucesso e de grande orgulho pra gente Tudo bem, Flávia? Tá bom, meu amor, e você? Melhor agora Feliz de estar aqui, super feliz, estou adorando É muito bom o projeto porque a gente acaba desconstruindo um pouco Que a gente se encontra, gente, lá na Semana de Moda Mas é tudo tão, né, correndo, correria, você não consegue conhecer a pessoa na essência A gente teve o privilégio, você sabe, com essa gracinha Que mostrou o porquê que conseguiu chegar tão longe Porque não adianta só ser bonita, não adianta ter... Tem que ter essa alma, né, Flávia? Você sente isso que é diferença? Jura, que linda! Não, como ela Você é uma pessoa incrível, você sabe disso E um prazer, um prazer, quero voltar sempre, quero estar sempre, quero te levar pra casa comigo Conta um pouquinho do que que você acredita, Flávia, que é essencial pra você conseguir chegar no ápice do mercado da moda, do mundo fashion Tive boa sorte, né, de Deus De Deus estar comigo me abençoando, menina E graças a Deus, colocou pessoas muito boas comigo, pra trabalhar comigo, que abriram muitas portas Você sabe que legal? Quando eu conheci a Flávia e a gente fez uma entrevista, ela falou assim Olha, Tati, eu queria ser professora Não queria ser modelo Tem isso também, né, talvez as meninas que mais chegam longe são as menos encanadas com o mercado Será que é isso? Pode ser também, Tati Eu nunca tive essa pretensão de ser modelo, de chegar onde eu cheguei Graças a Deus